na Wall Street Bet, e a cena é tipo como é que eles querem, mesmo tipo a SEC como é que vai regular, tipo a que ponto é do género, como é que vão traçar a linha, mas não vão não vão por um ponto e eles também falaram ontem no Impulsive por um ponto muito simples porque imagina, as mesmas pessoas que agora estão a tirar algum dinheiro aos ads funds, que também não os estão a matar, são as mesmas pessoas que os alimentaram durante anos e que vão continuar a alimentar ou seja, se os ads funds forem atrás daquele pessoal vão perder, tipo, o é dinheiro porque são estas pessoas que lhes dão dinheiro em outras cenas estás a ver? Portanto, isto é tipo é pá, começas a ver que isto é um sistema mesmo lixado portanto, eu não acho que vai acontecer nada sinceramente assim, pronto, obviamente que houve um grupo organizado que levou para estas ações no entanto, houve malta que comprou as ações só porque também estavam a subir não tiveram nada a ver com o grupo aí ias penalizar essa pessoa não, exato o problema é é considerado cartel quem são, são de relevância por serem pessoas de retalho tão pequenas tipo, quantas foram quais é que tu vais considerar depois não consegues propriamente legalmente a única coisa que tu consegues fazer é o que a Robin Wood fez mas pronto, tinha que ser essa que eu ia fazer que era dizer, ok, isto está tipo ineficiência no mercado como o Rui estava a dizer ou tipo volatilidade a mais e vamos tipo congelar tipo compras e vendas nesta ação por exemplo para tipo fazer o cooldown da coisa mas tipo pá mas ainda assim é que tu estás a tipo a ter uma ação intervencionista não liberal no mercado no mercado americano que se faz um desgaste um bet a favor do liberalismo no mercado tem que ser a favor do liberalismo quando convém tem que ser Obrigado.